Ei, viu? Sou mais DJ Washington, viu? 1902 Ter apoio e amigos é muito importante E olha só quem é que tá me apoiando Aí galera, o negócio é o seguinte Já tem candidato pra vereador? Não? Ah, então já sabe quem é, né? DJ Washington 1902 1902 DJ Washington tá com a gente Galera da antiga, pessoal do funk Galera que precisa de um representante lá Já sabemos quem é o nosso candidato, né? Pra vereador, então já sabe, né? DJ Washington 1902, tá certo? 1902 Sou mais DJ Washington, hein? Valeu? Ei, psiu! Sou mais DJ Washington, viu? 1902